Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês cartões de crédito sem anuidade e de fácil aprovação. Isso mesmo, são 5 cartões que eu pesquisei muito e pesquisei relatos de até pessoas negativadas que conseguiram em alguns casos. São cartões que muitas vezes não analisam score, então quem tem score baixo não precisa se preocupar tanto, mas também já quero dizer que não é regra, tá pessoal? Então, se você tentar algum dos cartões e não conseguir, eu também não tenho como ter o controle do que acontece lá no banco, né? Às vezes a pessoa... Gente, isso é muito relativo, só para deixar bem claro, porque tem gente que tem um score alto e não consegue. Então, é tudo uma questão de... Sei lá, pessoal, é meio complicado falar sobre isso. Então, mesmo que tenha relatos, pessoas que conseguiram, como eu já falei, é muito relativo, tá pessoal? Mas esses cartões tem bastante pessoas que compartilharam a experiência e que conseguiram, tá? Então, por isso eu trouxe para vocês. Realmente são cartões mais facilitados. E vocês já sabem que o Nubank não está nessa lista, porque o Nubank é um dos cartões mais difíceis de conseguir aprovação, né pessoal? Então, o primeiro dessa lista é o Santander Free. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse cartão, então se vocês quiserem dar uma olhada em todos os benefícios, o que esse cartão oferece, então dêem uma olhadinha aqui no meu canal, tá? Quero dizer que você não precisa ser do Banco Santander para solicitar esse cartão. Basta você acessar o aplicativo e solicitá-lo, tá? Claro que eu acredito que quem já seja cliente do Santander, talvez consiga com uma certa facilidade a mais, né? Mas, mesmo assim, é um cartão de crédito que possui relatos de pessoas com score baixo que conseguiram. Então, provavelmente eles não analisem essa questão de score. Quero dizer que para esse cartão ser isento de anuidade, você precisa gastar pelo menos 100 reais mensais. O que eu acho que não é tão difícil, porque se você quer um cartão de crédito, você quer para usar, né? Então, essa é uma ótima possibilidade e muitas pessoas, inclusive, estão procurando esse cartão também. A segunda opção é o Credicard Zero. Também tem vídeo aqui no canal. Esse é um cartão que tem se tornado, tem chamado bastante atenção das pessoas e tem se tornado um dos queridinhos das pessoas. E isso é muito legal, porque esse cartão, ele possui vários benefícios, como, por exemplo, descontos em parceiros. Como, por exemplo, Netshoes, eu até anotei aqui, Uber e Magazine Luiza. Controle total por aplicativo, assim como todos os outros cartões. Tecnologia contactless, que também é a tecnologia por aproximação, tá? E esse cartão, ele possui o selo RA1000. Olha que legal, gente. É um selo oferecido pelo Reclame Aqui, para empresas que possuem um bom índice de resolução de problemas no site. Então, cara, é um cartão de confiança, é um cartão super top, gente. E que tem relatos de pessoas com score baixo que também conseguiram. Ele ainda não está tanto em evidência, mas tem chamado bastante atenção das pessoas. Então, podem acreditar em mim que vocês ainda vão ouvir muito sobre o credit card zero. C6 Bank. Gente, esse cartão, ele tem chamado tanta atenção. Ele se tornou um dos queridinhos da galera e está aqui, ó, na disputa com o Nubank, inclusive. Inclusive, existem relatos de pessoas com score baixo que também conseguiram esse cartão. Ele é um... O C6 Bank é um dos melhores bancos digitais da atualidade. E tem vários vídeos fazendo comparativos. E o C6 Bank já se tornou um destaque justamente pelos seus benefícios, tá? Por todos os benefícios oferecidos, gente. É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E esse, inclusive, tá, tá... E também possui a tecnologia contactless, que é por aproximação. Eu acho que hoje a maioria dos cartões possui essa tecnologia. E o controle é totalmente pelo aplicativo. Digio. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre esse cartão. E muitas pessoas estão elogiando o Digio. Porque, inclusive, quem tem score baixo está conseguindo. E o limite que o Digio oferece já acaba sendo um pouquinho maior, segundo os relatos das pessoas. Então, assim, você, além de conseguir uma aprovação mais facilitada, você ainda consegue um limite um pouco maior. Então, tá ali um ótimo benefício, né? Mais um cartão que tem chamado muita atenção da galera. E também o controle é totalmente pelo aplicativo, tá? É um cartão de crédito internacional. Então, inclusive, quem faz compras em sites da China ou algo nesse estilo, pode fazer compras com esse cartão. Então, isso também é ótimo, né? E é isso, gente. O Digio, ó, tá fazendo muito sucesso entre a galera também. E para finalizar, temos o Next. O Next, gente, ele é um banco digital ligado ao Bradesco. Porém, existem boatos rolando de que eles vão se desvincular. Então, o Next vai ser uma fintech independente, tá, pessoal? O Next tem relatos de pessoas, inclusive, negativadas que conseguiram aprovação, tá? Então, score baixo, pessoas negativadas podem tentar o Next. É do Bradesco, como eu já falei, mas existe essa possibilidade de haver uma desvinculação. O Next também tem vídeo aqui no canal, não sei se eu falei para vocês, mas, assim, ele é ótimo para controle financeiro. Por quê? Porque no Next você consegue fazer vaquinhas, às vezes, ah, vai fazer uma confraternização, consegue fazer vaquinhas através do aplicativo. Você consegue se organizar, ah, eu quero fazer uma viagem e preciso economizar. Você consegue fazer essa economia dentro do aplicativo, então, também tem muitas opções. Objetivos particulares, tudo para auxiliar na hora da economia, né? Além disso, oferece mimos exclusivos, descontos e parceiros e também o cashback. Então, possui, além de ser de fácil aprovação, possui vários benefícios também. Todos os cartões que eu falei nesse vídeo, tem vídeo aqui no canal falando dos benefícios de forma mais específica. Então, se vocês se interessaram por algum, já dá uma olhadinha aqui no meu canal e em todos os outros vídeos, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver algum relato para compartilhar, deixa nos comentários. Se você souber de mais algum cartão que está aprovando de forma facilitada, também já deixa nos comentários que, quem sabe, eu trago a parte 3 para vocês, tá bom? Um super beijo a todos e todas. Ah, já me segue lá no Instagram, que por lá eu estou diariamente postando várias coisas e conversando com a galera nos stories também, tá? Espero vocês por lá. Um super beijo e até a próxima. Um super beijo e até a próxima.